Meu amor me deixou Coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse e colava Com cola de maresia Eu amava e desamava Sem peso e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde o homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Não juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Meu amor me deixou Levou minha identidade Não sei mais bem onde estou Nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Era eu quem tinha partido Era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro Não se teria partido Ou se partisse e colava Ou se partisse e colava Com cola de maresia Eu amava e desamava Sem peso e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro Seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro A imensidão e o mar Leste, oeste, norte, sul Onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul Ou quando no mar a lua Não buscaria conforto Não juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro 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 Ah, se eu fosse marinheiro